A casa é sua, segundo as intenções, do ITVC. Pois é, no primeiro semestre de 2020, a gente acompanhou aí uma série de casais que precisavam adiar ou até mesmo cancelar a festa do tão sonhado casamento. Só que muitos desses casais acabaram adiando a festa e a cerimônia do seu casamento para o primeiro semestre agora de 2021. Afinal de contas, a gente estava começando um novo ano e as coisas poderiam ser diferentes. E a pandemia, do jeito que está, fez com que as pessoas encerrassem essa ideia. Algumas sim, né, Totó? Na realidade, o que muitas pessoas imaginavam era que em 2021 a pandemia estaria encerrada. Na realidade, o que a gente está vendo é justamente o contrário. A Covid tem feito mais vítimas em todo o país, isso não é uma realidade apenas de Três Lagoas e também de outros estados, e voltaram a decretar lockdown. A gente assistiu isso na semana passada aqui no nosso estado. E agora, como é que é lidar com a frustração de um adiamento e possivelmente até de um segundo adiamento? É o que nós vamos saber com a nossa entrevistada do dia, Mayara Beatriz, que é assessora de eventos. Ai, que linda que ela está hoje de branco. Bom dia, Mayara, seja bem-vinda. Eu já começo te perguntando o seguinte, essa frustração, né? Você que está praticamente a linha de frente quando o assunto é casamento, e aí a gente faz uma referência aos trabalhadores. Como que é lidar com a frustração de adiar um evento tão aguardado, que envolve tantos sonhos, e que possivelmente já até foi adiado no ano passado e pode ser adiado mais uma vez? Bom dia de novo para você. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Tudo bem com vocês? Tudo jóia por aqui. Ótimo. Então vamos lá. Uma coisa que eu sempre tenho passado às noivas é a positividade, né? A gente normalmente lida com situações frustrantes olhando pelo lado positivo. Uma oportunidade de melhorar o casamento, uma oportunidade de contratar um fornecedor que você não teve tempo ou prazo para contratar. Dar um upgrade no planejamento, aumentar a estrutura do casamento. Às vezes contratar algo que você sonhava, mas não daria para contratar por conta do prazo. Então a gente procura trabalhar essa frustração de uma forma positiva. Porque é uma coisa inevitável. A gente não consegue controlar a realidade, a gente não consegue controlar o amanhã. Então a melhor forma realmente de lidar com situações frustrantes é olhando pelo lado positivo. E se o cliente tem uma assessora para acompanhar, a remarcação para ele, na verdade, não vai ser algo tão cansativo. É para a gente, mas não para o cliente. Porque a gente que vai negociar com o fornecedor, a gente que vai lidar com a questão de conseguir achar uma data para todos que realmente bata essa data com todo mundo. Então, assim, positividade e ter um bom assessor para te acompanhar é o segredo. E se o casamento agora está marcado, não está marcado para agora, mas está marcado lá para o segundo semestre agora de 2021, tem que se preocupar ou não? Então, a preocupação, na verdade, ela não é uma coisa muito sadia, né? E se falando em expectativa de noiva e sonhos, isso, na verdade, pode ser um veneno para a saúde mental e psicológica de qualquer ser humano. Então, nós temos a consciência que o amanhã pertence a Deus como sempre. As previsões para o segundo semestre, de acordo com os números e, enfim, as informações que nós temos hoje, elas são previsões positivas. Então, eu acredito que a preocupação não seria em se você vai conseguir fazer o seu casamento, em sim qual vai ser a forma que você vai executá-lo, porque nós sabemos que nós vamos ter ainda algumas restrições, né? Porque pode levar um tempo para voltar ao normal, enfim. Mas a gente lidar com essa incerteza todos os dias, porque realmente a gente não sabe do que pode acontecer daqui 10 minutos e a pandemia veio para realmente esfregar isso na nossa cara, que a gente não tem controle do amanhã. E que a gente precisa, sim, estar preparado e sempre organizado para o que pode acontecer. Que situação, né, Tati? Pois é, a Mayara resumiu bem como é que tem sido, viu? Verdade. Mayara, é o seguinte. Uma situação. O casal que, no ano passado, precisou adiar o casamento para esse ano ou que, nesse ano, vai adiar para um segundo momento e os fornecedores estão aí querendo cobrar uma taxa por conta desse adiamento. Isso é legal? Isso é mérito de uma renegociação, uma discussão? Como é que fica essa questão de uma cobrança por parte dos fornecedores? Cheguei até a suspirar aqui. Gente, negociação, ela nunca foi fácil. Com dinheiro, todos nós sabemos que não é fácil. E cada ser humano reage de uma forma quando ele se sente incomodado no âmbito financeiro. Porém, o que eu venho trazer para vocês é que existe uma MP, a MP 948, que se tornou uma lei. A lei 14.046, de 2020, foi uma lei, uma MP, que deu um maior trabalho no ano passado, deu muita complicação, confundiu muita gente. Mas, para surpresa da nossa comunidade, essa MP, ela não é válida para a nossa área de eventos. Por quê? Infelizmente, a área de eventos sociais, ela é uma área que ainda não é totalmente formalizada. Ela é muito nova. Enfim. E o parâmetro para corporativo, ela é linkada ao departamento de turismo, por incrível que pareça. Mas, falando de lei mesmo, juridicamente, essa MP que foi lançada no ano passado, 948, ela só é válida para quem tem esse sistema corporativo e que é linkado ao setor de turismo. Ou seja, que movimenta a hotelaria, que movimenta a reserva de passeios ou algo do tipo. Ou a empresa que ela é estabelecida, que ela tem esse cadastro no turismo. E nós não somos esse caso, entendeu? Apesar de nós movimentarmos muito o turismo nas cidades, quando os casamentos trazem pessoas de fora, nós não somos linkados ao setor de turismo. Então, essa MP, ela não é válida para nós. Aí entra o segundo problema da vida, né? Existem muitos fornecedores que, infelizmente, pecam ao não realmente elaborar um contrato, sentar com um advogado e ter um contrato que realmente o cubra de certas situações e também não dê problemas ao cliente. Então, assim, contratos que não se tratam de todos os fatores, ele não é só um perigo para o fornecedor, ele é um perigo para o cliente também. E se o cliente não exige que o fornecedor tenha um contrato bom, bem amarrado, na hora dessa briga, isso se complica muito, gera transtorno, frustração, aí a pessoa já quer partir, né, para o extremo, vou cancelar, mas, enfim, é válido cobrar as multas? Para o nosso caso, sim. Esse é um assunto muito longo, mas, enfim, primeiro fator, se você tem um decreto que vai proibir o seu casamento de acontecer, o fornecedor só pode cobrar 50% dessas multas. Segunda possibilidade, se não existe um decreto proibindo o teu casamento e você está insegura e quer remarcar, você tem que arcar com todas as multas, remarcações, enfim. Lógico que tudo com bom senso, acordo, sempre formalizando por e-mail, sempre formalizando pelo papel e sempre justificando o porquê essas multas e esses reajustes estão sendo cobrados. É, tem que colocar muita coisa na mesa, né, porque geralmente a gente faz uma reunião de pessoas que a gente gostaria que estivesse nesse evento. vai movimentar muita coisa aí. E como a Mayara está dizendo, né, então tem essas taxas, né. Então pensando, como eu coloquei o exemplo aqui de no segundo semestre, dá para pensar, né, Mayara, em desistir, né. O que você acha? O que você acha? Pelo amor de Deus, Tata, ó. O desespero do ser humano. Olha, é o seguinte, é que, o que acontece? O brasileiro, ele é muito calmo e ele sempre acha que nada vai acontecer, que está tudo certo, que não tem necessidade. E aí, quando chega a pandemia, vem e mostra, querido, você está errado, as coisas não funcionam assim. A partir do momento que você assina um contrato, é que nem comprar uma casa, financiar um carro, gente. É uma, se chama responsabilidade. E você está concordando com todos os termos. Tendo pandemia ou não, você tem que assumir a bronca. Por isso que tem um contrato, entendeu? Então, o brasileiro, infelizmente, é uma coisa que a maioria comete, que é o erro de encarar o setor de eventos como algo informal, não é. Nós estamos aqui para trabalhar com sonhos? Estamos. Mas isso é sério. Isso é uma empresa. Isso é uma profissão. Isso é o nosso ganha-pão. Então, tem que ser levado a sério. E aí, é onde a gente sofre. É, mas o que a gente vê é que os casais estão aí dando jeito. Então, casando mesmo. É verdade, é verdade. É, tem muitos casais divorciando, se separando aí nessa pandemia, principalmente no início dela, né? Naquela quarentena mais restritiva. Mas tem muito casal casando também, ou não. Então, Mayara, é o momento, então, da gente casar no civil, fazer uma pequena recepção, só para não passar em branco e deixar a festona para um outro momento? Como é que você tem conversado com as suas clientes? Então, vem aquela questão também de cancelar ou adiar, né? Tudo que eu falo é questão de prioridade. Qual que é a tua prioridade? A tua prioridade é realmente uma bênção na igreja? É realmente o fator casar os dois? Então, provavelmente, uma cerimônia bem elaborada e um jantar, ele vai suprir o teu sonho e ele não vai ser uma frustração futuramente. O que eu tenho trabalhado muito com as minhas noivas é se você tomar essa decisão de mudar o formato do teu casamento daqui um ano, daqui seis meses, daqui dois, você vai se arrepender? Pesa na balança. É isso que você quer mesmo? Não tem problema você querer só uma cerimônia. Não tem problema você querer realmente uma festona e não abrir mão da galera se aglomerar, beber até cinco da manhã. Não tem problema. Cada um com o teu sonho. Então, eu acho que assim, não é o que vale a pena. É questão de sonho. O meu sonho é uma coisa, o teu sonho é outra coisa, Tati. O sonho do Totó é outro. Então, não tem como. Eu acho que o caminho realmente é prioridade. O que é tua prioridade? É um casamento grandão? Eu aconselharia você esperar um pouquinho e fazer para o primeiro semestre de 2022. É um casamento mais menor? Mais menor? Um casamento menor? Um casamento intimista? Pode estar planejando agora para o segundo semestre. A gente está com uma demanda bem alta de casamentos para o segundo semestre. E casamentos até, vamos colocar em um porte médio de cento e cento e vinte pessoas. Caramba! É, o pessoal está querendo casar, viu? Tem um pessoal otimista aí. Tem um pessoal otimista aí. Muito bem. Parabéns. Pessoal animado. Otimismo é tudo, Totó. O otimismo é tudo. É isso mesmo, Mayara. Eu já apostaria mais nessa coisa que você falou aqui de pequena recepção, de casamento no civil. É, uma coisa ali só para um grupo da família que já tem contato diário. Um pouquinho mais intimista. Bem mais intimista. Então, Mayara, você citou o quanto o setor de eventos tem sido desde o ano passado impactado. Isso não é segredo para ninguém. A gente tem visto muito isso. Só para a gente ter uma noção, para ficar um pouco mais palpável para a nossa audiência entender o quanto vocês têm sido impactados. Antes da pandemia, você realizava uma média de quantos casamentos no mês e como tem sido agora? Ai, pode chorar. Bom, antigamente a gente realizava em média de alta temporada, porque é flutuante, né? Tem meses que tem uma alta temporada, para casamentos também tem meses que a demanda é menor. Mas em média, vamos colocar aí que quando a demanda estava alta, se a gente tinha um final de semana livre, é muito. Então, a gente sabe que a demanda é muito alta, porque, por exemplo, às vezes eu passo um ano inteiro sem executar festas com fornecedores que no ano anterior eu executei o ano todo. E às vezes eu sei que eles estão executando festas também, e sei que outros cinco. Então, assim, teve já anos em Três Lagoas que a gente computou aí em média 10, 12 casamentos em um final de semana. Então, a demanda de eventos é alta. E, infelizmente, a nossa ficar um mês sem trabalhar nenhum final de semana é um prejuízo imensurável. Imagina, eu não sabia desses números não, hein? A Mayara, ela está aqui, está ali, está realizando três casamentos ao mesmo tempo. É verdade, é verdade. No mesmo dia, no mesmo horário. E que pancada essa agora, é uma freada daquelas, né? Bruscamente, pois é. Agora, o que a gente tem visto são exatamente o contrário, né? Finais de semana sem agenda, né? Sem cerimônias para celebrar, infelizmente. O pior não é isso ainda. O pior é que, além da gente não conseguir executar e passar um mês inteiro sem execução, porque existem fornecedores que têm a rotatividade de caixa apenas com a execução. Eles só recebem, realmente, no final de semana, 15 dias antes, na semana anterior. No meu caso, que é o caso de planejamento, eu não estou executando apenas, mas as noivas estão sendo acompanhadas esse processo todo. Então, eu não parei de trabalhar. Na verdade, a demanda triplicou, porque tem noiva que está comigo quase entrando para o terceiro ano. Então, assim, o prejuízo maior, além de não fazer festa, é que existem fornecedores que vão perder essas datas três vezes, duas vezes. Ou seja, ele está trabalhando pelo menos duas vezes de graça. Que coisa, hein? Complicado. Complicado mesmo. Complicado. Como essa pandemia veio para mudar, geral, né? Geral mesmo. Planejamento é uma das coisas que impactam muito nisso. Agora, a gente está falando de casamento aqui, que todo mundo quer começar uma nova vida e vai ser uma nova vida mesmo em modo geral. que é uma nova vida mesmo e vai ser uma nova vida também. Obrigado.